Música Milha na mão, no coração e pé na missão, irmãos e irmãs Eu vou iniciar agora três dias de catequese com um assunto só O dom da amizade Amizade é o que existe melhor depois da sabedoria Sendo que a sabedoria é virtude E só se pode ser virtuoso com a verdadeira amizade Claro, com as pessoas de bem Daí que a amizade, ela não é muito fácil não Requer lealdade, com mentira, amizade não vai na frente não Constância, desânimo não vai, amizade é justiça Senão a amizade cai e até os amigos se tornam inimigos A amizade é um verdadeiro relacionamento E o maior ornamento da amizade se chama respeito Nula é amizade onde não há verdade, com mentira a amizade acaba já O que faz amizade é a estabilidade, a perseverança entre os amigos Agora, sem virtude não há amizade possível Apenas o perigo do que? Da bajulação, da adulação, da paixão Portanto, isso estraga com a amizade Entre as pessoas de bem há uma inevitável simpatia Olha aí a amizade Condescendência, compreensão Amizade tem um grande poder de atração É uma força de afeição Entre as pessoas amigas, a afeição vai criando vínculos Mais do que um parentesco É a afeição que proporciona o bem-estar entre os amigos E daí vem claro a simpatia, a reciprocidade E essa, vamos dizer assim, simpatia Ela atrai então para que na amizade haja uma troca de atenção De serviços mútuos, bons serviços Porque sem amizade, Santo Agostinho diz isso Veja aí, sem amizade a vida não é amável Olha, sem amizade a vida não é amável Na mais profunda amizade se encontra a mais profunda doçura Afeição, simpatia, perdão e compreensão A vida não tem alegria, sabe por quê? Porque a afeição, a amizade requer benevolência Afabilidade, reciprocidade Está vendo o preço da amizade? Portanto, entre as pessoas de bem Quanto mais nós formos generosos, bondosos Desinteressados e amorosos Mais amizades conquistamos Eis a força do valor da ética na amizade A amizade não é só afeição A amizade requer esse respeito Requer esse perdão Requer essa compreensão Para a gente se manter na amizade E você já sabe muito bem Que na nossa amizade Sabe quem nos dá o presente dos amigos e amigas? Deus Deus é amor Deus falava com Moisés como um amigo E Jesus diz Vós sois meus amigos Então perceber no dom da amizade A presença do amor de Deus Através das pessoas amigas Não para a gente se fechar Em um pequeno grupo Mas porque essa amizade Ela deve se abrir A um amor mais universal Eis a força da amizade Como eu quero bem as pessoas do meu grupo Da minha família Do meu esporte Eu vou me abrir Para uma amizade mais ampla Até com pessoas difíceis Eu ofereço o dom da amizade E fique com Deus snail E tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto